E aí galera, tudo bem com vocês? Domingo, dia de pedalar na Beira Rio Dia de pedalar com a família A gente tá um pouco mais ali à frente Dia que todo mundo sai pra Usar a Beira Rio Todas as famílias devem fazer isso Se é um domingo do sol A prática da atividade esportiva A atividade Aproveitar esses dias bonitos Com a família Cada um pedalando no seu ritmo Cada um pedalando como pode É um dia mais livre, domingo Nada melhor que você ser com a sua família Fazer um passeio A pé De bicicleta Ou uma trilha Qualquer atividade física Que seja Aí na sua cidade No caso aqui a gente tem a Beira Rio Que é muito bom pra pedalar E cada um no seu ritmo Mas é muito importante você Nesses dias de sol bonito Fim de semana Você aproveitar 40 minutos 40 minutos, uma hora Para sair com a sua família Não interessa Se é pra dar uma caminhada Uma corridinha Brincar no parque Pedalar É esse que É o grande objetivo A grande proposta A grande proposta Vamos até Aonde que vocês quiser Vamos até Aonde que vocês quiser É Eu acho que a gente Estou de uma truque Dendo uma questão De matemática De gente Não é Mas sim Uma coisa Será que eu acho Que já está Eu acho que agora Se mais Vai ser que é legal Porque a câmera Estava pra baixo Agora a câmera Está pra Ponto Ponto Está Está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 E aí 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 Obrigado.